Bombife, Cairos e Companhia, também a serve na TV. Dê só uma olhada nas ofertas e variedades em cortes aqui que a Bombife e Companhia tem. Dez anos de tradição em Votorantim. Olha só essas embalagens a vácuo com selo de qualidade Bombife. É verdade, variedades em cortes, picanha, tibone, mignon, costela, suínos e bovinos. E também aves. Papel e caneta na mão para as ofertas do Bombife. Toscana para churrasco, Larissa, R$ 5,99 o quilo. Salsicha Hot Dog Alice, R$ 3,40 o quilo. Lembrando que sábado e domingo, costela assada a R$ 16,00 o quilo. Frango assado, R$ 3,00 cada. Bombife fica aqui na Avenida, 31 de março. O telefone é 3343-4737. Bombife, Cairos e Companhia. Bombife, Cairos e Companhia. O Bom Bife também está de sábado a domingo com carne assada. Olha só o espaço da carne assada aqui com o nosso amigo Jair. Costela assada por R$16,00 o quilo sábado e domingo. Franco assado R$13,00 cada. Eu vou pegar o meu espetinho aqui. Olha que delícia, hora do almoço, dá uma faminha. Bom Bife! O Bom Bife é delivery. O Bom Bife é uma casa de carnes tradicional. O Bom Bife de cada dia está no centro da cidade, bem pertinho de você. Uma grande variedade de carnes e recheados. Frango assado aos finais de semana. E o atendimento Bom Bife é show de bola. Encomendas para eventos, comerciantes e o bom churrasco do final de semana está garantido no Bom Bife Delivery. E aí E aí E aí E aí E aí E aí